Eu já não sei o que tem no seu coração Passa em silêncio as horas Só com sua solidão A moça não diz mais nada Eu quero ocupar sua dor Não quer mostrar a ferida Fé ainda feita de amor Ela não sabe que eu a vi Rezando de frente ao altar O seu véu grande O rosto triste Por alguém que já não está A moça quer o progresso De alguém que não voltará Ele esqueceu-se da moça A moça não esquecerá Ela não sabe que eu a vi Rezando de frente ao altar O seu véu grande O rosto triste O rosto triste Por alguém que já não está Ela não sabe que eu a vi Rezando de frente ao altar O seu véu grande O rosto triste O seu véu grande Que já não está Valeu, valeu, valeu